Chegou a hora da nossa gente ser mais feliz, ser mais contente Sou cidadão, trabalhador, quero o melhor pra ser meu governador Iberê é o melhor pra gente, já tá mostrando todo o seu valor Tá com o Lula, o nosso presidente, Iberê, o melhor governador Melhor pra saúde, melhor pro doutor, melhor pro aluno e pro educador Melhor pra capital, melhor pro interior, melhor pra microempresa e pro trabalhador É com o Lula que eu vou, sou o Dilma e o Mundo Senado, sou o Iberê bobinador É com o Dilma que eu vou, é o melhor pro nosso estado, sou o Iberê governador Chegou a hora da nossa gente ser mais feliz, ser mais contente Sou cidadão, trabalhador, quero o melhor pra ser meu governador Melhor no campo, melhor pro produtor, melhor pro emprego e pro empregador Melhor pra pesca e também pro pescador, melhor pra segurança, melhor governador É com o Lula que eu vou, sou o Dilma e o Mundo Senado, sou o Iberê governador É com o Dilma que eu vou, é o melhor pro nosso estado, sou o Iberê governador É com o Lula que eu vou, sou o Dilma e o Mundo Senado, sou o Iberê governador É o mesmo trabalhador, é o melhor pro nosso estado, sou o Iberê governador É com o Lula que eu vou, sou o Dilma e o Mundo Senado, sou o Iberê governador É com o Dilma que eu vou, é o melhor pro nosso estado, sou o Iberê governador É com o Lula que eu vou, sou o Dilma e o Mundo Senado É com o Lula que eu vou, sou o Dilma e o Mundo Senado